O Brasil Salsitril, ele nasceu no intuito de ir defender e representar o nosso país na Europa, na Finlândia. A gente já toca em algumas outras formações já há algum tempo, mas esse projeto Brasil Salsitril nasceu nessa condição de representar o nosso país lá fora, precisamente na Finlândia. Era o ano do nosso país na Finlândia e a gente foi representar ele lá nessa formação, levar a música brasileira, o samba, o choro, a bossa nova com a nossa roupagem, a nossa condição de arranjos e harmonização lá fora. E aí, estamos aí. Para esse show que a gente vai fazer, a gente está fazendo esse show representando as músicas que a gente tocou lá fora. E esse repertório que a gente montou, a gente pegou alguns clichês, algumas músicas que são conhecidas lá fora, Brasileirinha, Tico-Tico no Fubá, e deu uma cara nossa para levar isso para fora. E a gente vai representar isso aqui hoje. Não teve critério de seleção, assim, né, Samu? Foi uma coisa assim, a gente achou várias músicas bonitas, vamos arranjar ou harmonizar, de certa forma, essas aqui. E fomos experimentando meio na hora, assim, não foi pré-determinado. A gente foi com uma intenção no repertório, fomos modificando e, por exemplo, nós tocamos muito tempo, dois meses todo dia, chegava uma hora que as mesmas músicas começavam a ficar maçantes. Então a gente começou a trocar o repertório, variar e ver, essa ficou melhor, essa ficou... Foi fazer uma seleção assim de acordo com o tempo, de acordo com a prática mesmo, foi... E os arranjos mesmo, foi tudo feito meio na hora, assim, a gente ia mudando, vamos fazer esse pedaço assim, vamos fazer assim. Às vezes tocava, num dia a gente tocava cinco vezes no mesmo dia. E às vezes a gente mudava uma música, um arranjo, repetia nas várias entradas para fixar aquele arranjo, ia modificando, foi meio de acordo, na prática mesmo foi sendo feito o repertório e... E os arranjos, né? É engraçado que tinha umas vezes, assim, estava tocando o som, começava todo mundo a criar junto na mesma hora, assim, e começou dando certo, né? E foi indo, bicho, e todas as vezes que a gente tocava alguma música, assim, a gente criava junto e aquilo ali ficar, concretizava, né? Tem um arranjo bacana que a gente fez do gaúcho, que é um tango brasileiro, né? Que o povo chama nessa boca. O corta-jaca. E aí a gente estava tocando esse som, a gente ia tocar esse som. Aí tinha uma moçada que estava lá assistindo a gente, assim, que eram uns gaúchos, né? Gaúchos lá na Finlândia, né? Aí tinha uma moçada do lado direito, assim, também, em umas mesas, assim, todo alegre pra caramba, assim, né? Tudo contente. Fomos ver, era tudo cubano. Galera no swing, né? Tudo latino. Porra, aí nós pegamos esse som, que é o gaúcho, que é o corta-jaca, e a gente arranjou ele de uma forma mais latina, né? Com swing diferente. Então a gente ia homenagear os gaúchos, né? Esse tema chama gaúcho. A gente ia homenagear os gaúchos, porra, família de cubano, gaúcho cubano. Aí a gente fez o arranjo latino, ficou bonito pra caramba. Vão ter oportunidade de ver eles aí. A gente foi lá fora plantar uma sementinha naquele pedação lá do frio da Europa. A gente pretende voltar lá. Só que o gostoso mesmo é tocar aqui no Brasil, né? É ter condições de tocar nesse paizão bonito aqui. Que a gente, esse tipo de som que a gente vai fazer aqui hoje, ele não tem muito espaço. Assim, vamos ser real, né? Então você tem que ficar peneirando vários lugares pra poder tocar. Mas, assim, a gente não se cansa, não. Aqui ninguém tem preguiça de poder desenvolver essa guerra da música boa, né? A música que, às vezes, não chega em todo mundo. Mas a gente quer levar pra todo mundo, sim. Então, assim, o que a gente quer, o que a gente pretende fazer é garantir cada show melhor do que o outro pra gente poder atingir uma qualidade extraordinária, pra gente poder chegar preparado pra poder atingir o coração independente do público, atingir o coração de todo mundo. Essa que é a pegada. Não tem essa coisa de ai, fulano de tal toca bem, fulano de tal canta bem, a música é tal, a música é ruim, a música é boa. Não, não, não. A música é a música que atinge o coração. Então, quando você faz música bonita, que é o que vai acontecer aqui hoje, atinge o coração a todo mundo. Isso aí é... A consequência disso tudo é um abraço pro público. Isso aí. Vamos pra frente. Pra frente, Brasil! 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 Tchau, tchau 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 Nessa época eu tocava sempre sexta, sábado e domingo, sempre trabalhando com isso. E tocava no final de semana e de semana estudava, com 12 anos. Aí do lado da minha casa tinha uma banda de baile que ensaiava. E uma época faltou, o pianista deles foi sair da banda, ele chamou eu para fazer um teste. Fui lá, eles gostaram de mim, meu aprendizado foi mais assim, na prática mesmo. Depois de 18 anos eu entrei em Tatuí, aí eu fiz o conservatório, estudei 10 anos lá. Mas acho que o que eu mais aprendi mesmo foi na prática, na noite, na vivência da noite mesmo. Bom, eu comecei em um ambiente familiar já de casa, tive o privilégio de ter, como meu pai é professor de música também, eu fui crescendo e já fui ouvindo ensaios em casa e xeretando, aquela criança xereta que ia lá mexendo no instrumento do pai. Aí, sendo assim eu comecei com ele, ele que me iniciou assim. Foi mais ou menos, comecei a trabalhar mais ou menos também com uns 12 anos assim, profissionalmente na noite. Aí, passei pelo conservatório de Tatuí também, onde eu estudei guitarra por 2, 3 anos. O Samuel também, me ajudou muito também. Professor. Professor Samuel. E foi assim, eu também fui acompanhando cantores, grupos. Meu aprendizado foi também na noite tocando, foi uma grande escola para mim. Foi no Mook. É. Isso aí. Isso aí, eu, eu. Eu comecei, rapaz, comecei tocando violão, era molequinho também, meu pai tocava. E sempre teve instrumento em casa, não tinha nem roupa para vestir direito, mas instrumento tinha em casa. Então, naquela coisa ali, vai experimenta de cá, comecei tocando violão, eu tinha uns 5 anos de idade assim, arranhando né. Aí, mas eu era inculcado com uma coisa de barulho, eu queria fazer barulho, bateria, via aquelas coisas na televisão. Até, consegui montar uma bateria de panela velha em casa assim, eu tinha uns 5, 6 anos, aí eu consegui montar. E naquilo, a paixão foi aumentando né. Eu, desde quando tenho recordação de refletir sobre o que eu quero, o que eu queria, eu sempre quis ser músico. Então, já começou cedo já essa, essa busca aí. Aí, eu mudei para Piracicaba com 14 para 15 anos, já tocando batera já. Comecei na noite profissionalmente com os 14 anos também. Eu demorei para estudar mesmo assim ó, eu estudava como autodidata. Aí, depois eu via, na época que eu conhecia o trabalho do Samuel, era o Samuel que tocava junto com o Fernando Nogueira, que é um grande baixista. E um baterista aqui da cidade também, um grande baterista, professorzão que é o Vagnão. Aí, eu comecei a fazer aula com ele, eu tinha uns 18 anos já assim. Aí, já fui para o conservatório já, fiz um semestre de aula com o Vagnão, já naquela sede. Entrei no conservatório outro semestre e nunca mais parei. Aí, fiquei lá uns 6 anos também estudando. e é isso aí. Comecei, como os caras também acompanhando cantoras, participando de alguns outros projetos de Big Band, de quarteto, de trio. E numa dessas, numa dessas aí, a gente sempre se encontrou. Trabalho com cantor, com a Lu da cidade, a Sandra, a Pira Jazz Band aqui da cidade também, a gente se encontrou ali. Eu, Samuel, a gente faz parte de um projeto de uma orquestra que se chama Vintena Brasileira, que é um projeto bem bacana também, que não vai demorar muito Marquinha entrar lá. Mas é isso aí. Acho que o nosso histórico da nossa carreira profissional tem uma semelhança muito grande. Eu acho que é por isso que a gente se encontrou e é por isso que a gente tem condições de desenvolver esse tipo de trabalho junto, assim. Além de tudo, a gente confia muito um no outro e aposta mesmo. E é isso aí. Foi no começo do ano de 2014. Foi de março... não, fevereiro a... não. Março a maio, né? Março a maio, né? Dois meses. Dois meses de som lá, entre a Finlândia e a Suécia. Tocando todos os dias. A gente fez todos os dias, a gente tinha shows lá. E foi maravilhoso, né? Montar um time. Tocar já é bom. Tocar entre irmãos. Viajar tocando, aí tá tudo fechado, né? Imagina? Bom demais. E aí a gente tem uma certa afinidade por tocar em vários projetos. O Marquinho, que é um grande músico da área das cordas e tudo mais. O Samuel, Samuca, que é pianista. Grande pianista virtuosista. Nosso professor, na verdade. Samuel, quando eu comecei, a minha referência era o Samuel. Samuel conhece o Marquinho desde quando o Marquinho era criança também, né? Por conta do pai do Marquinho e tudo mais. Mas o Samuel sempre foi professor nosso, né? E estar do lado do cara aqui, representando... Aqui tem que tocar, né, bicho? Tocar do lado do professor tem que estar em dia. E aí Tocar from Leandro A CIDADE NO BRASIL 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 E um baterista A CIDADE NO BRASIL 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 O SAMUEL A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.